É preciso fazer um trabalho intenso, acreditando, claro, que ganharemos as eleições no segundo turno. Então, estamos uns dois dias após o primeiro turno nas eleições brasileiras. Você pode dar um panorama, um pouco, do que aconteceu tanto nas eleições presenciais, mas também no nível legislativo federal? Olha, as eleições, nós desde o primeiro momento dizíamos que seria uma guerra, metaforicamente falando, uma guerra para ganhar as eleições, uma guerra para tomar posse, uma guerra para fazer um governo popular. O Lula teve uma votação muito grande, embora havia-se uma expectativa de que ele pudesse ganhar no primeiro turno, inclusive com as pesquisas de opinião pública apontando isso. Não se deu, mas se aproximou muito de uma vitória no primeiro turno. O que, evidentemente, cria condições boas para uma vitória no segundo turno, embora não esteja dada essa vitória. Eu parto do princípio que não nos falta só 2%, nos falta 50% mais um voto. E é isso que nós temos que colocar para a nossa militância e o debate da campanha, que vai ser, em vários aspectos, de muito enfrentamento. No Congresso Nacional, não houve grandes mudanças. Nós temos um Congresso Nacional conservador, e eu diria que ele ficou um pouco mais conservador, um pouco mais à direita, no Senado também, mas não há uma modificação substancial nisso. Há, evidentemente, que setores da esquerda cresceram, como o próprio PT, elegendo muito mais parlamentares, chegando a 80 parlamentares, o próprio PSOL aumentou a sua bancada federal. Agora, evidentemente, que é um Congresso Nacional, já foi. E essa legislatura será, com certeza, na próxima. E aí, queria perguntar, tipo, para chegar a essas eleições, precisava muita luta. Não só nos meses anteriores das eleições, mas o próprio Lula, que é candidato hoje, estava na cadeia, né? Então, queria se você poderia um pouco contar sobre como foi toda essa luta para chegar a essas eleições e também combater um pouco desse antipetismo que estava tão forte na sociedade. É uma boa questão, porque eu acho que nós conseguimos alterar a correlação de forças e a disputa política num curto espaço de tempo. Eu vou te confessar uma coisa, eu achava que nós levaria 10 anos ou mais. E isso se deu num espaço reduzido. Por quê? Porque em 2016 nós sofremos o golpe contra a Dilma, logo na sequência a condenação sem provas do Lula, a sua prisão e a eleição do Bolsonaro naquelas circunstâncias. E pela resistência popular, lutas populares e também um pouco de sorte, porque apareceu um hacker com todas as informações que desnudaram a farsa que foi a prisão do Lula, e isso fez com que o Lula se transformasse novamente em uma pessoa livre e sem processo e pudesse disputar as eleições em condições de ganhar, quase ganhando no primeiro turno. Eu digo isso por quê? Porque eu acho que a direita também cometeu muitos erros. Um dos erros cometidos, no meu modo de ver, foi em 2006, apressar o processo e dar o golpe parlamentar, jurídico, contra a presidenta Dilma. E essa aceleração, junto com o processo de mobilização e lutas, ela antecipou uma coisa que, na minha cabeça, estava dada só para as próximas eleições. Mas, felizmente, nós estamos em condições de ganhar as eleições e vai ser muitíssimo importante ganhar as eleições no Brasil. Pelo Brasil, mas também na América Latina, as relações políticas que podem se estabelecer com outras partes do mundo. Mas, fundamentalmente, derrotar o neofascismo no Brasil é fundamental. E aqui em frente, até o 30 de outubro e depois, quais são as principais retas para o movimento popular aqui no Brasil? Eu acho que não é só no Brasil. Nós estamos às voltas de uma direita articulada em escala planetária e é muito comum que isso ocorra em tempos de crise. Nós vivemos uma grave crise econômica, social, política, ambiental. E, nesses tempos, no passado, surgiu o fascismo, o nazismo e agora retomam com algum grau de força. Então, o que nós tínhamos no Brasil? Evidentemente que é uma sociedade, de forma geral, conservadora. E sempre houve uma direita. Genericamente, eu mais ou menos atribuo à sociedade brasileira da seguinte maneira. Um terço da sociedade brasileira é progressista, um terço de direita extrema e um terço transita em uma espécie de centro. Hoje, no Brasil, nós temos uma direita organizada, com muita força eleitoral. E isso não vai acabar com a eleição do Lula. Nós temos plena clareza disso. Por isso, a disputa política será intensa nos próximos períodos. O movimento social tem uma tarefa muito importante a ser cumprida na eleição do Lula. Primeiro, para elegê-lo. Segundo, para que as pautas do movimento popular sejam colocadas permanentemente. Então, nós não vamos nos acomodar. Nós não vamos nos apelegar diante de um governo do presidente Lula. Muito pelo contrário. Para que ele possa fazer um governo realmente popular, é preciso que o movimento popular, o movimento sindical, faça lutas de massa. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que a direita vai fazer. Não nos faltará no embate político, ideológico e na disputa econômica e social. E para chegar a esses 3% da população, para passar o teto do 50%, quais são as principais estratégias que vocês têm? A primeira coisa é não perder votos junto a setores populares. Eu acho que vai haver uma ofensiva muito grande de fake news, que já está ocorrendo nesse momento, muito intensa, e a tentativa de, por parte do Bolsonaro, reverter alguns votos que no primeiro turno estiveram com o Lula. Então, é garantir um trabalho de base muito intenso, junto, principalmente, às classes trabalhadoras de todo o Brasil, muito especialmente no Estado de São Paulo. O que já é, entre aspas, embora eu não goste do termo, nas periferias do Estado de São Paulo, nós vamos ter que trabalhar muito intensamente. E, evidentemente, que há uma série de articulações políticas, apoios políticos de quem não veio com o Lula no primeiro turno, mas que vêem em risco a democracia, o país, e que podem se somar no segundo turno, estejam muito bem-vindos. Não há nenhum problema nisso. Agora, é necessário encarar com muita tranquilidade, com muita frieza, de que, para ganhar as eleições, é preciso ter 50% mais um dos votos. Então, nada está a ganho, não é só 2% que precisa ser virado, é preciso fazer um trabalho intenso, acreditando, claro, que ganharemos as eleições no segundo turno. Eu acho que todos os países do mundo vão enfrentar ondas, pelo menos grande parte dos países do mundo, ondas neofascistas, com muita força nesse tempo histórico. Então, é preciso também que todos os setores progressistas, e eu não vou chamar só de esquerda, não, é os setores progressistas estejam muito antenados, muito articulados internacionalmente, para contribuir nesses processos que acontecerão no interior de cada país, e com isso não deixar que a humanidade caminhe no sentido inverso, e que nós possamos não só enfrentar as ideias e propostas neofascistas, mas caminhar para resolver os principais problemas que a humanidade enfrenta, do ponto de vista econômico, mas com um viés social e a questão ambiental, que é uma questão que coloca em risco a existência do planeta, e, portanto, de toda a natureza, incluindo nós, seres humanos. Nessas eleições também fez história o MST, propriamente, porque vocês lançaram candidatos, desde a direção nacional, entendo, então, pode comentar um pouco sobre esse processo, como vocês chegaram a tomar essa decisão, e quais foram os resultados disso? O MST sempre, como movimento popular, participou ativamente dos processos eleitorais, entretanto, e já teve candidatos da base do MST, como candidatos e até eleitos, mas é a primeira vez que a direção nacional e o MST, em nível nacional, tomam a decisão de lançar candidaturas. Não foram tantas candidaturas lançadas, porque, historicamente, não é do nosso perfil, nunca foi a nossa prioridade, mas o lançamento nesse ano foi bem interessante. Se nós somarmos os dois governadores, o governador eleito do Ceará, que já foi do MST, com o governador, o candidato a governador do Rio Grande do Sul, que quase foi para o segundo turno, mais três deputados federais que foram eleitos, e quatro deputados estaduais, nós temos alguns milhares de votos aí, que, no meu modo de ver, foi muito importante, porque teremos uma voz do MST, tanto no Congresso Nacional, quanto em algumas Assembleias Legislativas, e tem uma importância, não só simbólica, mas na luta concreta da reforma agrária, porque serão vozes da reforma agrária. Agora, para além disso, e é importante destacar isso, porque às vezes a gente fala só das candidaturas internas, no Estado de São Paulo, aqui, de onde falo, nós não lançamos ninguém do MST. Entretanto, o MST apoiou várias candidaturas, a deputada estadual e federal, e todas as candidaturas que nós apoiamos foram eleitas, e assim em várias regiões do Brasil. Então, desde o ponto de vista do MST, da reforma agrária, eu diria que nós tivemos muito sucesso nessas eleições. Falou da importância dessa articulação internacional, e falou também sobre a articulação que está fazendo a direita. Pode comentar um pouco sobre essas articulações do Bolsonaro, e o nível continental e da América? Há, em todo o mundo, em várias eleições pelo mundo, vocês acompanharam nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, normalmente se olha bastante para a Hungria, que é um país dirigido pela direita, mas todas as eleições que estão ocorrendo, inclusive na França, agora recentemente, o que aconteceu na Itália, e que possivelmente também aconteça na Inglaterra, em vários países do mundo, é uma rearticulação da direita, extrema direita, com graus de articulação política. Na América Latina, felizmente, não se verifica, e nós tivemos resultados positivos, como a eleição, por exemplo, do Petros, na Colômbia, que tem uma simbologia muito importante, e talvez maior até que a simbologia do Brasil, embora a eleição no Brasil tenha essa simbologia muito grande, pela importância econômica, política, geopolítica do Brasil, e o impacto disso para o mundo inteiro, mas muito em particular para o nosso continente. Então, eu estou falando disso, porque é preciso que os setores progressistas, efetivamente, sejam muito atentos em cada país, mas também criando laços de compreensão e de solidariedade, de ajuda mútua para nós enfrentarmos a direita, que todos nós sabemos, é uma volta ao passado, que a humanidade já viveu, com consequências gravíssimas para toda a humanidade, e isso está em risco na atualidade. Então, ganhar no Brasil, claro que o trabalho tem que ser nosso, não podemos esperar de vocês o trabalho para ganhar as eleições, é nós aqui. Mas todo o apoio, toda a solidariedade é fundamental para enfrentarmos a direita radical, principalmente os ideários fascistas em todo o mundo. Nessa articulação agora que está havendo na América Latina, essa nova ola progressista, quais são as possibilidades de propostas em comum, tipo o Brasil compartilha fronteira com muitos países, mesmo dentro da Amazônia, quais são algumas das propostas que poderiam surgir já com essa nova presença, desde México até a Argentina? É fundamental. O Brasil e a América Latina não têm alternativas econômicas, sociais, sem uma articulação e uma integração. E isso é um caminho, eu diria, inexorável, que vai ter que ser desenvolvido pelo futuro governo Lula. É uma articulação, e aí eu digo, não só econômica, econômica é fundamental, uma parceria com a Argentina, com a Colômbia, com o México e com os demais países da América Latina, mas uma articulação política que permita que esse continente, que sempre foi historicamente afetado por um conjunto de políticas, e não vou entrar para a história, consiga não só desenvolvimento econômico, mas enfrentar os graves problemas socioeconômicos que esse continente enfrenta. E mais que isso, uma integração com os outros países, seja dos BRICS e outras partes do mundo, em agendas que são fundamentais para a humanidade. E aí eu estou dizendo também, não é só a questão econômica, é a questão social, mas fundamentalmente a agenda ambiental. Ou seja, é necessário criar uma articulação política em escala planetária para a gente enfrentar definitivamente a questão ambiental. E eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil pode cumprir um papel importante. Não é só porque tem uma Amazônia aqui, e que eu vejo, e nós vemos como patrimônio da humanidade, embora esteja sob o controle, controle do Estado brasileiro. Mas é um conjunto, e quando eu falo de Amazônia, eu não falo só do Brasil, evidentemente, a Amazônia é muito mais que o Brasil, mas é um conjunto de ações políticas que se fazem necessárias para a preservação da espécie humana e de todas as demais espécies em todo o planeta. E o Brasil pode cumprir um papel fundamental nessa luta e nessa pauta. E muito obrigada pelo seu tempo e as palavras e análises, que é muito... Estamos à disposição e espero que depois das eleições, já com a vitória, possamos discutir aí, sim, quais os desafios do movimento popular, que serão muitíssimos no próximo período. Não acaba com as eleições, embora este seja um capitalismo, um capítulo fundamental nesse momento e nessa conjuntura.